Portal Forrozão do Madeira Portal Forrozão do Madeira Mulher tem que ser bonita, gostosa, safada e boa Tem que ser loura, morena, não importa ser coroa O que mexe de bumbum, todo nome de desato Vem pra cá pra ser mulher É bonitinha, gostosa, papai, rebola Rua Parra, Rua Alascar Amigo da Ecrã Estou enamorando uma negra princesa Fico alucinado de tanta beleza Estou enamorando uma negra princesa Fico alucinado de tanta beleza Ai, ai, ai Essa nega é linda Me deixa louco Ela me consome De pouco a pouco Essa nega é linda Me deixa louco Ela me consome De pouco a pouco Simbom! Vai no especial pessoal do Mataurá Tudo marcando presença Maloca de Rio Manifaré Simbom! Eu sou muito exigente Quando gosto é mulherada Eu gosto das casadas Só quero as casadas Bandeirão, quente, quente Do swing ou da lambada Só quero as casadas Só quero as casadas E eu passei um perigo Muito cheio de paixão Mas eu gosto das casadas Porque elas é uma confusão Eu sou franta solteira O seu jeito de menina Eu só me quero marcar Esperança é a sua sina Tô rindo, você vem pra mim Comigo fico até o fim Tô rindo, você vem pra mim Comigo fico até o fim Arrocha, meu rei! Portal Forrazão do Madeira Tá do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer Meu porra só é gostoso Do cheirinho de mulher Tá do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer Meu porra só é gostoso Do cheirinho de mulher Ah, ah, ah Não gosta quem não quer Ah, ah, ah Com o fungatinho de mulher Ah, ah, ah Não gosta quem não quer Ah, ah, ah Com o fungatinho de mulher Essa é pra dançar nos paredores Meu rei, simbora Não vou entrar Marcando presença Mas essa é pra vocês, papai A garota fofura é tão doce É o melhor que eu vi É o salmim E quando me pega Me faz o que eu senti É o salmim A garota fofura é tão doce É o melhor que eu vi É o salmim E quando me pega Me faz o que eu senti É o salmim Calormente boiado Na batata do mangá Com o mel de abelha E tudo pode adoçar E uma rapadura Feita lá no carine E com essa criatura se diz É salmim E com essa criatura se diz É salmim Salmim, 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 mulher 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 Coração, canção, canção de mulher Gordal Fosão do Madeira Raça Nostra Simborei, 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 bebê Chama na criação Mexe, morena, negosa, arrepia no salão E mexendo seu corpo bonito, descendeia o meu coração Mexe, morena, parceira, com esse corpo de dozela Quero ver você balançar no meu forró Carpe e canela, ebola, balança igual a lama E mexe seu corpo de padeira, balançando no salão Faz a poeira levantar, sanfoneiro puxa o fone Que a morena quer dançar O sol já vem caindo, o dia amanhecendo Sanfoneiro castigando, e a morena remexendo Mexe, morena, pra lá e pra cá Deixa a sanfona parar de trocar Quero te ver sempre linda e bela No meu forró, carpe e canela E mexe, morena, pra lá e pra cá Deixa a sanfona parar de trocar Quero te ver sempre linda e bela No meu forró, carpe e canela E mexe, morena, pra lá e pra cá Deixa a sanfona parar de trocar Quero te ver sempre linda e bela No meu forró, carpe e canela E mexe, morena, pra lá e pra cá Deixa a sanfona parar de trocar Quero te ver sempre linda e bela Você balançar No meu forró, carpe e canela E bola, balança igual água de uma Remexe seu corpo, me padeira Balançando no salão Faz a poeira levantar Sanfoneiro puxa o fole Que a morena quer dançar O sol já vem caindo O dia amanhecendo Sanfoneiro cartigando E a morena revestendo Mexe, morena, pra lá e pra cá Deixa a sanfona parar de trocar Quero te ver sempre linda e bela No meu forró, carpe e canela E mexe, morena, pra lá e pra cá Deixa a sanfona parar de trocar Quero te ver sempre linda e bela No meu forró, carpe e canela E mexe, morena, pra lá e pra cá Deixa a sanfona parar de trocar Quero te ver sempre linda e bela No meu forró, carpe e canela Veste morena pra lá e pra cá Deixa a sabão na garagem tocar Quero te ver sem que linda e bela No meu forró cabe canela Eita menino Alô meu parceiro Charles Tenharim A aldeia castanheira Meu parceiro Júnior Vão na potência do Beiradão Portal Forrózão do Madeira Vira o meu dos teclados, só festa Mandar aquele aluno todo especial Pro meu patrão Nélio Lá do Itacoã, distrito de Rondônia O meu segredo é a pegada Agradecer o patrocínio todo especial De Rubens CD, o Maitá O meu segredo é a pegada O meu segredo é a pegada O meu segredo é a pegada O meu segredo Todo mundo quer saber a receita do amor Onde eu chego é assim, briga de mulher com mim Sou considerado, tenho até fã clube Já caí no anex, sou o rei do YouTube De ninguém eu sou, não tenho coração Eu posso é escolher, eu só tô pegando mulherão O meu segredo é a pegada 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 O meu segredo Todo mundo quer saber A receita do amor Onde eu chego é assim Briga de mulher por mim Sou considerado Tenho até fã clube Já caí na net Sou o rei do meu YouTube Dime quem eu sou Não tenho coração Meu posso é escolher Eu só tô pegando mulherão O meu segredo é a pegada 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 O meu segredo Todo mundo quer saber A receita do amor Onde eu chego é assim Briga de mulher por mim Sou considerado Tenho até com a clube Chaca e Mané Sou o rei do YouTube De ninguém eu sou Não tenho coração Meu força é escolher Eu só tô pegando mulherão O meu segredo é a pegada 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 Se não é mozade, mas tá curtindo Só peça Portal Fomozão do Madeira Eita, sucesso do Beiradão Alô, eu sou o Marcelo, o cara inteiro mais claro A casa de Madeira, hein Olha menina, se eu te pego vou te fazer gostosinho Essa pegada é forte, é no balanço do boysinho Menina, se eu te pego vou te fazer gostosinho Essa pegada é forte, é no balanço do... Empina, bunda, empina Empina, bunda, empina Eita! Simbora, 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 simbora Nossa letra do Amazônico de nós Amei com o Dominguinhos Olha menina, se eu te pego Eu vou te fazer gostosinho Essa pegada é forte É no balanço do pãozinho Menina, se eu te pego Eu vou te fazer gostosinho Essa pegada é forte É no balanço do pãozinho Empina, bunda, empina Empina, bunda, empina Empina, bunda, empina Empina, empina Empina, bunda, empina Empina, bunda, empina Empina, bunda, empina Meu amigo DJ, Adriano Brunão, em Porto Valeu Dona Esse cara é rolar Canal Porrozão do Madeira, o melhor site oficial Portal Porrozão do Madeira Eu preciso te dizer Eu quero fazer um love com você Nós dois bem buscado prazer Eu quero fazer um love com você Eu preciso te dizer Eu quero fazer um love com você Nós dois bem buscado prazer Eu quero fazer um love com você Salve, salve, salve Lave com você, salve, salve Eu quero fazer um love com você Salve, salve, salve Lave com você, salve, salve Lave com você Diretamente, mano, e fora, para todos os paredores e só morrer Diretamente, porco, vale, não, para o imponar Eu preciso te dizer Eu quero fazer um love com você Nós dois bem buscado prazer Eu quero fazer um love com você Eu preciso te dizer Eu quero fazer um love com você Nós dois bem buscado prazer Eu quero fazer um love com você Salve, salve, salve Lave com você Salve, salve Eu quero fazer Salve, salve Lave com você Salve, salve, salve Eu preciso te dizer Eu quero fazer um love com você Nós dois bem buscado prazer Só quero fazer um love com você Salve, salve Lave com você Salve, salve Eu quero fazer Salve, salve Lave com você Salve, salve Eu quero fazer um love com você Portal Forrozão do Madeira Américo Show A máquina forrozeiro do Brasil Se liga no repertório novo Atualiza com força, meu filho Bota pra cabeça, menino Além Cinemagro Show Avivou A máquina que chega em Brasa E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arrumo a problema Vou pedir, não vai voltar E eu volto com pressão Então vá, se prepara Na rava, toma tapão Vá, se prepara Na rava, toma tapão Vá, se prepara Na rava, toma tapão Vem no pneu assim, ó Que chega em Brasa E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arrumo a problema Do peito pra eu E eu volto com pressão Então vá, se prepara Na rava, toma tapão Vá, se prepara Na rava, toma tapão Vai, vai se prepara Na rava, toma tapão Da rava, acaba tapão A rava, vai se preparar Joca a rava, joga essa rava Vem, vem, vem dançar comigo Vem, vem, vem dançar comigo Vem Ao som do RP Ritz Bolação pra moçada de Santa Catarina Do meu parceiro Júnior e Derson Bolação pra moçada do Distrito de Nazaré Armazém Clube Do nosso parceiro Mário Jorge Segura meu parceiro Raimundo Segura meu parceiro Jefferson Segura Zezinho A moçada do Distrito de Nazaré Eu não me importo se você mudar Você já não consegue machucar Não tenho medo desse teu olhar De feitiçar do jeito de gostar Você brincou com minha vida Cansei Nem percebeu que eu te queria Eu sei Eu te amei Eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei Você nem ligou Eu te amei Eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei Você nem ligou Eu não me importo se você mudar Você já não consegue machucar Não tenho medo desse teu olhar De feitiçar do jeito de gostar Você brincou com minha vida Você brincou com minha vida Eu sei Nem percebeu que eu te queria Eu sei Eu te amei Eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei Você nem ligou Eu te amei Eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei Você nem ligou Eu te amei Eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei Você nem ligou Eu te amei Eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei Você nem ligou Ao som do RPRX Portal Corrosão do Madeira Segura o aparelho de Solê Banda pega drive Fazer sucesso na cama Volta o meu rei Tá de shortinho Begoladinho Tá bem safado Descaradinho Tá de shortinho Begoladinho Tá bem safado Descaradinho Tá de shortinho Begoladinho Tá bem safado Descaradinho Ela só gosta de botar O seu shortinho Todos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam de botar O seu shortinho Todos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam Elas gostam Elas gostam Eu não tô nem aí Tô a fim de olhar Poupa da bunda 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 Meu Deus Especialmente Uma moçada Do interior Pagando presença A banda Pega atrás De lacral No vocal Empresário Milha Empresário É Jane Papai Tá de shortinho Begoladinho Tá bem safado Descaradinho 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 Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar Poupa da bunda, poupa da bunda, poupa da bunda, poupa da bunda, poupa da bunda Pachadeira, poupa da bunda, poupa da bunda, poupa da bunda, poupa da bunda, poupa da bunda Segura, meu rei! Especialmente em Fernanda, marcando presença! Tá de shortinho, pegou ladinho, tá bem safado, descaradinho Ela é só gosta de botar o seu shortinho, todos acham que é botar o seu perfil Ela é só seu de botar o seu shortinho, todos acham que é botar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar Poupa da bunda, 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 poupa da bunda É o segundo que eu tô cantando ao vivo pra vocês Gostosa, cheirosa Ela tem um jeito lindo de dançar Poderosa, poderosa, maravilhosa E a galera poupa da bunda, 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 p No embalo da cifonia a galera balançou Dançou com todo mundo, com ninguém ela brincou No embalo dos queguinho, simbora! Gostosa, xerasa, ela tem um jeito lindo de dançar Poderosa, maravilhosa, e a galera pra acabar o bravo e seu corpo balançar Dançou bicicletinha, a galera se agudiu, ela já foi rampira gostosa do Brasil Chamei de periguete, ela já se destacou No embalo dos queguinho, a galera balançou Dançou com todo mundo, com ninguém ela brincou No embalo dos queguinho, com ninguém ela brincou Venci numa nega boa, que ninguém nunca pegou E os queguinho tá tocando, vamos lá, meu irmão! Colocou num balançando, com esquina no porró Venci numa nega boa, que ninguém nunca pegou E mini saia e colocinha, a galera da galera parou Venci numa nega retada da nada É os queguinho no porró, vamos curtir, pode dançar, meu irmão! Chegando mais sucesso! Portal porrozão do madrinha! Vamos balançar, negão! É os queguinho no porró, volume 8, pai! Bora amarar a variedade! Tu custi variedade pra vocês, negão! Vamos balançar! Olha o gordinho aí! Chega, vem pra cá, bota pra mexer aqui, encaixar Deu corpo no meu corpo, encaixar Bota pra dedê, que ela vai dançar Não sou nessa parte dela, vai pirar Chega, vem pra cá, bota pra mexer aqui, encaixar Deu corpo no meu corpo, encaixar Bota pra dedê, que ela vai dançar Não sou nessa parte dela, vai pirar Bola, rebola, mexe, mexe Bola, rebola, mexe, mexe Vem! Tira a sua roupa só pra mim Vem, vem! Ou tira a roupa só pra mim Eu já tô ficando doidinho Ou tira a roupa só pra mim Ou tira a roupa só pra mim Ou tira a roupa só pra mim Bola, Marau, essa é tua, é Eu tô ficando doidinho Ou tira a roupa Tira, tira, tira o pé do chão Chega, vem pra cá, bota pra mexer aqui, encaixar Deu corpo no meu corpo, encaixar Bota pra dedê, que ela vai dançar Não sou nessa parte dela, vai pirar Chega, vem pra cá, bota pra mexer aqui, encaixar Deu corpo no meu corpo, encaixar Bota pra dedê, que ela vai dançar Deu corpo no meu corpo, encaixar Bola, rebola, mexe, mexe Bola, rebola, mexe, mexe Tira a sua roupa só pra mim Bora, danado Ou tira a roupa só pra mim Eu já tô ficando doidinho Ou tira a roupa só pra mim Ou tira a roupa só pra mim Ou tira a roupa só pra mim Eu já tô ficando doidinho Ou tira a roupa, tira, tira, tira o pé do chão Cortar o porrozão com a madeira Não consigo muitas horas Doze horas sem te ver O meu coração implora com saudade de você É com você, meu bem, tudo que eu quero Esse corpo lindo, esse teu sorriso que eu sempre quis Teus olhos me encantam, eu olhar venero Esse corpo lindo, meu bem, é tudo que eu quero Vai na esquerda, no borral, vivo Não consigo muitas horas Doze horas sem te ver O meu coração implora com saudade de você Não consigo muitas horas Doze horas sem te ver O meu coração implora com saudade de você Com você, meu bem, tudo que eu quero Esse corpo lindo, esse teu sorriso que eu sempre quis Teus olhos me encantam, eu olhar venero Esse corpo lindo, meu bem, é tudo que eu quero Oh, coisa boa, negão Portal porrozão do madeira Vamos embora, vamos embora, meu irmão Tira o pé do chão, que é o esquema do porró Bora, Altinho, esse é tua, macho rei Ei, bora, babizinho, segura aí É verão É muito som na praia Eu te vi toda linda gatinha Roseada O seu corpo Parecia uma sereia Muito bela e cantada Deitada na areia Tira o pé do chão, meu irmão Eu me apaçulei Oh, na, na, na Uma primeira vez Oh, na, na, na Você me fez de soro Oh, na, na, na Feito de amor Oh, na, na, na I gotta be love you, na, 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 na I gotta be love you, na, 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 na Chama lá, tutu, na, 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 na I love you, na, 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 na É verão É verão É muito sol na praia Eu te vi toda linda gatinha Bronzeada Bronzeada O seu corpo O seu corpo O seu corpo O seu corpo Parece uma sereia Muito bela e cantada Deitada na areia Deitada na areia Tira o pé do chão, hein, galera Eu me apaçulei Oh, na, na, na Uma primeira vez Oh, na, na, na Você me fez de soro Oh, na, na, na Feito de amor Oh, na, na, na I gotta be love you, na, 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 na I gotta be love you, na, 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 na Chama lá, tutu, na, na, na I love you, na, 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 na Tira o pé do chão, minha galera É verão É muito sol na praia Eu te vi toda linda gatinha Bronzeada O seu corpo Parecia uma sereia Muito bela e cantada Deitada na areia E a moçada Tira o pé do chão Eu me apaçulei Oh, na, na, na Uma primeira vez Oh, na, na, na Você me fez de soro Oh, na, na, na Feito de amor Oh, na, na, na I gotta be love you, na, 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 na I gotta be love you, na, 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 na Chama lá, tutu, na, na, na Ai, nobinho, na, 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 na E a moçada tá de parabéns Hey Busquei de mundo Forró A moçada não vai tirar o pé do chão Vamos curtir com o gordinho, hein Olha, Moisés, o danado Beleza Vamos curtir Olha, Alfonso, o danado É o Godinho mais bem Portal Boladão do Madeira